Já que o tribunal insiste em deliberar sobre uma questão que a meu sentir poderá levar a uma situação esdrúxula, que é da fixação, da condenação sem fixação de pena, eu vou consultar o plenário. Mas antes vou dar as razões pelas quais eu indefiro. Eu indefiro, em primeiro lugar, porque essa questão já foi decidida em dois casos. Em duas situações, neste processo, se apresentou essa mesma questão, ou seja, apenas cinco ministros votaram sobre a dosimetria. Sem nenhum problema. Eu não vejo por que mudar isso agora. A questão não é essa, presidente. A questão não é essa. Em segundo lugar, no primeiro dia de julgamento, foi formulada aqui uma questão de ordem. O senhor presidente, ministro Saris Brito, resolveu essa questão de ordem monocraticamente, sem que qualquer ministro da corte se insurgisse. Terceiro lugar, eu entendo que fazer somar os votos daqueles que absorveram, numa questão de ordem, absorveram o réu especificamente, neste caso, de lavagem de dinheiro. Foram cinco, se não me engano, quantos votos? Cinco votos, não é? Contra seis. Contra seis. Então, fazer somar os cinco votos dos que absorveram a eventual divergência que surge aqui no plenário sobre a questão específica, consistente em saber se podemos ou não deliberar com cinco votos apenas, poderá resultar, sim, na nulificação da pena aplicada e mais, poderá significar a anulação de um voto regimental ilegalmente proferido por um ministro que não se encontra mais na pena, que é o caso do ministro Brito. Ministro Levandowski, como vota a vossa excelência, ministro Levandowski? Eu voto na ordem regimental, porque é uma questão de ordem. Então, a ministra Weber, data a vênia, vota em primeiro lugar. Eu voto como revisor aqui. Está bem. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu peço, vênia, vossa excelência, apenas com relação a um detalhe. Eu entendo que a questão é diferente e ainda não foi apreciada. Sim. Ela se reveste de uma especificidade. Qual? Qual a especificidade? É que no momento em que a corte deliberou sobre o enquadramento, no caso da conduta, no tipo legal, ela o fez por um juízo condenatório de seis a cinco. Só que não houve quantificação das penas. E essa circunstância, a falta do voto do ministro Ayres Brito, ela leva a que cinco tenham absolvido e cinco que estão a votar, ou que estariam a votar, que votaram para efeito de quantificação, na verdade, se equivalem. Agora, eu peço, vênia, eu não sei, eu não entendi, talvez eu não tenha alcançado exatamente a posição do ministro Marco Aurélio. Entendi que sua excelência destacava a especificidade. E aí, eu o acompanho quanto à especificidade. Mas quanto à solução, eu, com todo respeito, entendo que quando o tema foi colocado, por seis a cinco houve condenação. Mal comparando, estabeleceu-se o ande beator, no caso, a condenação. O quântum é que ficou para o momento seguinte. E com relação ao quântum, a fixação da pena, o critério, o ministro Gilmar explicitou e explicitou naquela oportunidade, inclusive depois, quando conversamos a respeito, poderia levar a essa conclusão até paradoxal, porque, de repente, dois ou três estariam definindo uma pena. Então, na verdade, eu entendo que já houve o juízo condenatório, e especificamente com relação à norma regimental, acho que, vossa excelência, como o fez, poderia deliberar, sim, sobre a questão de ordem colocada pelas partes, mas no momento que endossada ou reapresentada, enfim, colocada por um juiz da corte, se impõe a observação da colegialidade. O que eu coloquei em votação foi, precisamente, isso. Saber se o presidente pode resolver uma questão de ordem tal como formulada, à luz do regimento. Ou seja, não foi suplantada. Está suplantada a partir do momento em que o integrante do tribunal levantou a questão. suscitaram essa dúvida em matéria de interpretação regimental, então, desloca-se a regra de competência para o artigo 7º, inciso 4º, que aí, sim, confere essa atribuição ao plenário. Então, é exatamente esse aspecto, essa dúvida suscitada e adotada formalmente por dois juízes do tribunal, acolhendo a questão de ordem que um dos réus suscitou por intermédio do seu indústrio defensor. Então, é esse aspecto que nós temos que apreciar. Sim, mas eu espero que o tribunal tome uma solução definida. A ministra Rosa está acompanhando o raciocínio do presidente. Eu entendo que houve condenação. Sim. E se V. Exª me desse a palavra para votar quanto a pena, o que eu entendo que não... Eu dei. Quanto a pena? Não, pena não. Com todo respeito, acho que eu não poderia. Mas se me desse, eu acompanharia V. Exª pela simples razão que V. Exª está propondo a pena mínima. Não teria como fazer de forma diferente. Mas se eu não dei a palavra à V. Exª, vocês me desculpem. É porque eu passei diretamente ao ministro Fux. Foi consequência aí da discussão. Mas acham que V. Exª passou, do meu ponto de vista, com todo respeito a quem entende de forma contrária, passou corretamente ao ministro Fux, porque era o critério que estava sendo observado. Porque V. Exª não tinha voto, né? Não, eu tinha voto e votei pela absolvição. Não, eu digo agora. A senhora é a pena. Sim, mas agora nós estamos discutindo uma dúvida regimental em torno de interpretação. Então, todos têm a palavra. Nós estamos discutindo essa questão. Agora nós estamos discutindo o artigo que se aplica. Não, não, não. Já estamos apreciando a própria questão de ordem que Mílius Marcorelli e V. Exª formularam agora como sendo uma própria dúvida em torno de interpretação regimental. Então, por isso, colhem-se todos os votos. Assumimos a paternidade. É. Sim. Então, a ministra Rosa tem voto, sim. Já votou. Já votou. Eu não entendi se estava me dando a palavra para votar quanto a condenação ou quanto a pena. Eu entendo que há de prevalecer a condenação, porque foi 6 a 5 no momento próprio. Eu não tinha dado a palavra para votar quanto a condenação ou quanto a pena, porque eu disponho aqui de uma planilha que me indica exatamente quem vota e quem não vota. Então, Sr. Presidente, vamos prosseguir na votação? Vamos prosseguir. Sr. Presidente, tendo em vista que o colegiado está deliberando se é possível fazer a dosimetria em razão de já termos um capítulo antecedente de condenação, entendo que foi muito feliz a analogia formulada pela ministra Rosa Weber. O ano de beato está fixado e para o quanto um de beato, remanescem cinco membros com incidência em relação aos seus votos para proferir a votação em relação a dosimetria. Eu acompanho o belíssimo raciocínio da ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, estamos aqui diante de uma questão lógica, ao contrário do que se decidiu quando da não participação dos que absorveram, os que absorveram não poderiam fazer a dosimetria porque não tinham juízo de condenação. Aqui nós temos um juízo de condenação sem a dosimetria. E, do ponto de vista da especificidade desse caso, quero consignar também que entendo que este caso é diferente do anterior, porque aqui se coloca uma peculiaridade no sentido de, se se desconsiderasse em razão da não dosimetria, se daria um empate. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo, desconsiderar um juízo de condenação já formulado. Sua Excelência, o ministro Ayres Brito, para a nossa felicidade, ainda está entre nós. Mas, uma hipótese, formulo uma hipótese. Não podemos convocá-lo. Não podemos convocá-lo. Mas eu digo isso para a nossa felicidade pelo momento seguinte que eu vou dizer. Mas imaginemos uma situação, se tivesse tido um falecimento. E alguém que tivesse votado. E já tivesse votado no juízo da condenação. Levar o limite, testar as várias hipóteses, limites que isso pode levar. Isso levaria a uma absolvição? Isso levaria a que aquele juízo de condenação pudesse ter sido desconsiderado, que a pessoa não poderia, o juiz não poderia estar aqui para formular o seu juízo de dosimetria? E, ao mesmo tempo, em relação especificamente à questão de ordem formulada pelo iminente advogado, doutor Toron, Alberto Toron, a questão relativa a se aguardar o ministro que amanhã estará sendo empossado. Mas como fazer uma dosimetria num voto que, eventualmente, ele não seria o dele? Então, estou fazendo vários testes de lógica. Não seria possível, em relação a como ter um voto, metade de um ministro, metade de outro. Por quê? E digo isso não por opinião pessoal minha ou convicção minha, mas do plenário. Porque, quando prevaleceu a tese de plenário, de que quem absolveu não pode participar da dosimetria, e, no precedente, quem defendeu isso com bastante veemência foi o ministro Peluso, o que que disse sua excelência? O voto é um só. O voto é um só. Se o voto é um só, é de um juiz único. Não pode haver um voto de um juiz... Nós concordamos com isso. Em uma parte e, em outra parte, o voto de outro juiz. E, tendo feito, então, essas hipóteses, que eu faço aqui, eu tinha sugerido, presidente, de aguardarmos para refletirmos melhor a próxima sessão. Mas, diante da continuidade da sessão de julgamento, o que me parece mais lógico, e diante da pena fixada, é realmente entendermos que os cinco podem fazer a dosimetria. Os cinco que condenaram que estão aqui presentes. E por quê? Porque nós podemos ter, numa situação de dosimetria, inclusive uma votação em que três formam a dosimetria. Num caso, por exemplo, de seis a cinco. De cinco a cinco, como já houve aqui. Várias vezes. Várias vezes. E aí, três votos, na maioria entre cinco, está formando uma maioria em relação à dosimetria. Com a resolução da questão de ordem, a questão do quórum, que também foi colocada pelo eminente advogado, ela está resolvida, porque, em relação à dosimetria, o quórum não será de seis votantes, no mínimo, porque votarão aqueles que condenaram, diante do colegiado que participou da formação da convicção. Feito esses soltos raciocínios, Sr. Presidente, eu entendo que a solução que mais se sustenta na hipótese é entender que o juízo de condenação foi formulado e, portanto, não é possível, em razão da ausência do voto do eminente ministro Ayres Brito quanto à dosimetria, entender que houve absorção ou que houve empate. Senão, nós estaríamos subtraindo do julgamento um voto proferido, um voto proferido, um voto proferido. Portanto, Sr. Presidente, eu entendo que, e respondo à questão de ordem, formulada no sentido da possibilidade da fixação da dosimetria pelos cinco colegas que formularam o juízo de condenação e que estão aqui presentes ainda no plenário. É como voto, Sr. Presidente. Presidente, adotado o juízo de condenação pelos seis votos, de acordo com a Constituição, com a lei, nada há, portanto, a se considerar relativamente, a meu ver, com a devida venda dos que pensam em contrário, quanto aos votos que, estando os seus titulares presentes, tendem a votar, que no caso são cinco, e que, portanto, mantém o que foi decidido apenas fixando o quanto. Mas ainda, quando se tem, tal como formulado por V. Exª, poderia ser diferente, mas, de toda sorte, aqui há um plus, que é a circunstância de que V. Exª é fixa no mínimo, apenas no mínimo legalmente estabelecido. Portanto, a meu ver, é incensurável a solução que, inicialmente, V. Exª aventou, no sentido do prosseguimento, com a tomada de votos dos cinco ministros que aqui estão aptos a votar e que se manifestaram, inicialmente, pelo juízo da condenação, bem como o ministro Brito tinha feito. Sr. Presidente, inicialmente, acompanho o ministro Marco Aurélio, que diz respeito à originalidade dessa questão posta ao plenário. Eu entendo, tal como Sua Exª, que é uma questão nova, que não está compreendida na questão de ordem anterior e, portanto, apta a ser submetida a um elevado juízo deste douto plenário. Mas vou pedir vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para entender também que já houve um juízo condenatório, e, se nós não admitíssemos agora que a dosmetria pudesse ser fixada mediante cinco votos, nós caminharíamos para uma aporia, nós caminharíamos para uma inviabilização de uma manifestação de um juízo deste tribunal, tendo em vista uma interpretação mais restritiva do quórum, que não se aplica por absoluta impossibilidade, inclusive pela decisão prévia desta Corte, no sentido de que apenas votam na dosimetria aqueles que participaram do juízo condenatório. Portanto, pedindo vênia, mas louvando a preocupação do ministro Marco Aurélio, que tem se revelado sempre um magistrado extraordinariamente preocupado com as garantias constitucionais, eu vou acompanhar o relator e resolver a questão de ordem no sentido de entender que os cinco votos são suficientes para elaborar a dosimetria. Presidente, como já me manifestei, não reputo original a questão com as vênios de estilo, porque eu já, como lembrou a ministra Rosa Weber, eu já havia, inclusive, formulado essa hipótese quando se discutiu a primeira vez naquele tal célebre caso do Zé Gerardo, e levantei de novo quando essa questão foi recolocada. Porque, claro, nós podemos ter aqui até um julgamento, o quórum é de seis votos. Podemos, então, ter um julgamento de quatro a dois pela condenação, digamos, em matéria criminal, podemos ter isso. E depois vamos ter a deliberação, talvez até terminemos num empate para fixar. Veja, vamos ter dois votos definindo a pena, talvez a pena mínima. Já ocorreu o mês. Já ocorreu o mês. Sim, sim, por isso que eu estou a dizer que essa hipótese já estava configurada. A não ser que estivéssemos a discutir a própria questão de ordem que nós já reiteradamente aprovamos. De modo que, pedindo vênia, eu entendo que houve adequada solução da questão de ordem suscitada inicialmente pelo iminente advogado Toron e agora também incorporada na provocação feita pelos ministros Marco Aurélio e Lewandowski. Mas acompanho, então, a solução dada por V. Exª. Presidente, creio que agora a V. Exª está mais tranquila. Foi o que eu disse, haveria maioria em sentido diverso. É muito difícil, dizem os leigos, consertar o que começa de forma, para dizer o mínimo, equivocada. Estou a cavaleiro porque, no tocante à ação, sempre sustentei que não poderia haver a solução própria ao habeas corpus e a solução própria ao recurso de revisão previsto no Código de Processo Penal. Ou seja, ter-se, no caso de empate, a solução mais favorável ao acusado. O incidente, para mim, tem um valor insuplantável. Tornar extremo de dúvidas que, acima de qualquer um de nós, acima até mesmo do presidente, que é um coordenador do colegiado, está este último, o colegiado. O precedente evocado, ele não guarda similitude com este caso. Por que não guarda similitude com este caso? Porque, no precedente evocado, nós tivemos a participação de, o afastamento, não de cinco, mas de quatro integrantes. Aqui, não. Aqui, cinco absorveram. No caso do Breno Fischberg, quatro absorviam. A mais, presidente, se evocou muito um voto proferido, mas esse voto proferido, quanto à consequência agasalhada, me lembra uma jurisprudência que, se eu pudesse rotular, rotularia como fugitiva. Vou explicar, para não pensarem que estou delirando na bancada. Por que fugitiva? Porque o é, quanto à prescrição. Refiro-me às situações concretas em que o título condenatório se mostra nulo, sob o ângulo da dosimetria da pena, e ao invés de ser tomado como um todo, é tomado para afastar-se a prescrição, já que a sentença condenatória é fator interruptivo da prescrição, é tomado como insubsistente apenas nessa parte. E aí se passa a ter algo, para mim, que não fecha. Condenação sem pena. Então, eu digo que o voto proferido pelo ministro Carlos Aires Brito não se aperfeiçoou. Não se completou. Foi um voto, simplesmente, no sentido da condenação, mas sem revelar algo indispensável a ter-se como ígida a condenação, que é a pena, a apenação em si. Partindo dessas premissas, e a beleza do colegiado está justamente na dissidência, eu já disse aqui que se pudesse dar um peso maior, daria um acordo formalizado por maioria de votos, tem o que se verifica, o que já tomou a maioria como suficiente para decidir a favor do acusado. Por que se verifica? Porque cinco votos, ou cinco integrantes do tribunal, que concluíram pela absorção, logicamente, não fixam pena. A pena é zero. Enquanto, enquanto, do outro lado, fixando a pena, nós temos cinco integrantes. e, logicamente, é um empate. Eu não posso dizer que, se estivesse presente o ministro Carlos Aires Brito, porque não há voto por presunção, eu disse que sua excelência poderia até mesmo evoluir e caminhar no sentido da absolvição, porque não recebeu a denúncia. Eu não posso dizer que presumiu o voto, que ele votaria, no sentido de cogitar aqui da pena, muito embora no patamar mínimo. Por isso, presidente, é que, respeitando, e a ilustrada maioria tem sempre razão, o colegiado é um órgão democrático, por excelência, vence a maioria, respeitando a ótica dos colegas, entendo que se verifica o empate e que, considerado o que fez o tribunal anteriormente, deve proclamar simplesmente a solução mais favorável ao acusado, que, como temia a vossa excelência, agora não precisa mais temer, seria no sentido da absolvição, de não ter a penação. Luiz Macaurelio, eu adoro a objetividade, detesto repetição de procedimentos e perda de tempo. Proclamo o resultado. Senhor presidente, eu não votei ainda. Ah, desculpe isso. A objetividade não pode excluir o voto do nosso decano. Senhor presidente, eu peço o veneno para acompanhar a vossa excelência. Foi rejeitada a questão de ordem no sentido de que o colegiado pode prosseguir na fixação da pena com os juízes remanescentes àqueles que votaram pela absolvição. Eu consulto o colegiado sobre a necessidade de realizarmos na semana que vem uma nova sessão extraordinária, na segunda-feira. e mantida a convocação da lei que se são soleno. Isso, decano. Havia um certo consenso num grupo ainda reduzido no intervalo da sessão no sentido de que nós, na semana que vem, teremos que enfrentar questões muito importantes, como, por exemplo, a questão da cassação do mandato dos parlamentares, questões que exigem uma reflexão mais aprofundada. E nós já tínhamos conversado, em princípio, permita-me revelar isso, senhor presidente, nisso não faço nenhuma inconfidência que não possa ser evidenciada publicamente, já tínhamos aventado a possibilidade de não convocarmos uma sessão na segunda-feira. Creio, inclusive, o ministro Marco Aurélio estava presente, também já havia anuído, sua excelência está pretendendo trazer também uma dosimetria alternativa. Então, havia já uma certa inclinação por parte de alguns ministros no sentido de que fizéssemos as sessões apenas na quarta e quinta próxima e entendemos, inclusive, que seriam suficientes para encerrarmos esta parte, enfim, final do julgamento. Eu também tenho a sensação de que na próxima semana nós encerraremos esse julgamento. Sim. E, talvez, esse período, digamos, um dia adicional na nossa jornada para essa reflexão maior em torno de questões graves, basicamente, de índole constitucional, questões que vão, na verdade, ter projeção sobre outros casos e em outras instâncias judiciárias. A mim me parece que a não convocação de uma sessão extraordinária na segunda-feira não interferiria nesse calendário e na conclusão do julgamento não trará nenhum prejuízo. Na próxima é na quinta-feira que vem, ou seja, na semana que vem. Porque nós precisamos realmente, não é? E é o que nós temos feito, quer dizer, buscado extrair da insuficiência de tempo de que realmente não dispomos, temos procurado extrair ao máximo. Mas eu acho que um dia a mais isso permitirá uma reflexão mais acentuada ainda para um julgamento muito mais seguro. É o que eu penso também. Eu creio que não há necessidade. Não há necessidade. Portanto... Então, fica cancelada a convocação extraordinária Fica cancelada a convocação extraordinária para a segunda-feira. Nós teremos ainda a decidir, neste caso, a questão dos mandatos dos parlamentares. Exato. Não é? É sim. Eu pensei, inclusive, nisso. Mas, basicamente, essa é uma delicadíssima questão de ordem constitucional e é de fundamental importância que o tribunal tenha tempo. Nós temos todos estudado diariamente, temos nos preocupado com essa questão que é importantíssima e, por isso mesmo... Então, trataremos de início dessa questão dos mandatos parlamentares. Chegou-me a informação de que um dos réus exerceria, atualmente, um mandato numa prefeitura. não, o que eu falei foi que um dos... Ele é ex-deputado. Ex-deputado. É, acho que é prefeito do município de Jandaia do Sul, que é um município que fica no interior do estado do Paraná. É o José Borba, se não me engano. José Borba. Mas ele já é ex-deputado. Já é ex-deputado. Isso aí surgiu em função da pena restritiva de direitos consistente na interdição para o exercício de função pública ou de mandato eletivo. Por isso que eu suscitei essa dúvida uma vez que ele sofreu a imposição de pena restritiva de direitos. Está, portanto, encerrada esta sessão. Nesta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, portanto, nós temos agora a expectativa para rever a cobertura para ver a cobertura completa os principais momentos da sessão de hoje no Jornal da Justiça 2ª edição daqui a pouco aqui na TV Justiça. E amanhã, a partir das 3h30 da tarde, estaremos ao vivo para a solenidade marcada para as 16h, às 4h da tarde, com a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. Você vai acompanhar ao vivo direto do plenário. Por estar conosco, mais uma vez, agradecemos e continue aqui na TV Justiça. e continue aqui na TV Justiça.